Quando eu penso que nada mais vai me surpreender em Bleach isso acaba acontecendo Esse anime como sempre nos surpreendendo cada vez mais Da mesma forma que vemos nessa cena onde a Nemo volta a vida Deixando não só nós telespectadores chocados como também o Renji e o Ishida Ela voltou dos mortos